Jamil Chade, na Band News FM. Tradicionalmente, nós conversamos aqui neste jornal, neste horário, com o Jamil Chade, diretamente da Europa. Primeiro, parabéns atrasado, viu, Jamil? Feliz aniversário. Feliz aniversário, em meio a uma cobertura intensa. Tudo bem com você? Quais são as notícias mais recentes aí da Europa? Meu caro, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo aniversário. Olha, de fato, as notícias sobre a guerra, elas são absolutamente avassaladoras, dominando todas as relações, basicamente, dos países neste momento. Aquela sensação de que até mesmo os debates sobre a pandemia perderam força, porque, de fato, o que vem acontecendo é uma guerra que transforma a segurança europeia, que transforma a situação europeia. E até Emmanuel Macron, presidente da França, disse há pouco que a Europa estaria entrando numa nova era. Então, de fato, não é um conflito armado apenas na Ucrânia. É um conflito que define, justamente, uma nova posição da segurança internacional, principalmente aqui na Europa. Agora, o que aconteceu hoje foi que o plano ocidental, das potências ocidentais, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, de isolar a Rússia, deu mais um capítulo. Deu mais um capítulo, justamente, com a Assembleia Geral da ONU, que votou a resolução de uma forma muito avassaladora, a favor da resolução que deplora as atitudes da Rússia. Foram 141 votos dos 193. E, mais importante, apenas 4 ou 5 votos a favor da Rússia, ou seja, ao lado da Rússia. E todos esses votos de governos de regimes absolutamente páreas. Síria e Coreia do Norte, ao lado da Rússia. Ou seja, obviamente, nós estamos aí vendo uma tentativa, eu até diria bem sucedida, de isolamento da Rússia. Até a China, um parceiro da Rússia, votou em abstenção. Até Cuba, que é um país muito também próximo ao Vladimir Putin, também votando em abstenção. E a América Latina inteira, basicamente, ou pelo menos grande parte, votando a favor da resolução ocidental. Você pode me dizer, bom, está bem, agora votou uma resolução, aquele papel vale do quê? Vale justamente para chancelar a existência de uma pressão internacional pelo isolamento da Rússia. Óbvio, esse papel, essa resolução não manda um exército para a Rússia. Não manda tropas de paz para a Ucrânia. Não tem um caráter nem mesmo vinculante em termos legais. Mas ele tem um peso político muito grande, quando 141 países dos 193 sinalizam nessa direção. Inclusive o Brasil. O presidente José Bolsonaro falou que ia ser neutro no fim de semana. Aparentemente o Itamaraty não aceitou a recomendação do presidente. Jamil, você está agora em Genebra, na Suíça? Em Genebra, na Suíça. Aí na Suíça, e pelo que você pode observar, é claro que eu estou perguntando das coisas práticas do dia a dia. A nossa vida diante de uma guerra não dá para dizer que é a mesma. A gente tem inflexões, reflexões, mas praticamente aí na Suíça. Você já está sentindo algum tipo de reflexo da guerra no sentido de desabastecimento, preocupação, qualquer preocupação nesse sentido ou não? Ainda não, em termos de abastecimento e nem de inflação nos preços. Mas é muito pouco tempo para isso ser avaliado. Pelo seguinte, a Rússia e a Ucrânia tratam-se do primeiro e do quarto maior produtor de trigo do mundo. Portanto, nós estamos falando, obviamente, de uma possibilidade real de que o preço do pão e de tantos outros produtos sofram aumento nas próximas semanas já aqui na Europa. Antes mesmo de chegar ao Brasil, em termos de abastecimento de gás e, claro, petróleo, também uma grande preocupação. Ainda não aconteceu, mas pode acontecer nas próximas semanas. Os governos europeus já se preparam, já mobilizam suas reservas, já buscam alternativas. Mas isso já está acontecendo. Os governos já foram atrás de alternativas para, justamente, reduzir algum impacto na população. Mas o que foi curioso é que são vários dos governos que já declararam rede pública e que, sim, o cidadão europeu vai sentir o impacto da guerra. Não com bombas, mas, justamente, um crescimento mais baixo da economia e, eventualmente, uma inflação mais alta nos próximos meses. A Europa adotou essas sanções sabendo disso tudo e em todo o anúncio de sanção. É dito de uma forma, eu diria até, bastante honesta, de que isso vai nos afetar. Isso, claro, os líderes europeus dizendo. Não é, vamos afetá-los. Sim, o objetivo é sufocar a economia russa, mas nós também vamos perder. Ou seja, a economia europeia também e alguns países mais que outros. Claro, se você pegar os países do leste europeu, tem vários países ali na região, se eu não me engano, uns 5 ou 6, que têm a sua dependência do gás russo a mais de 80%. Então, uma interrupção disso vai, sim, gerar uma busca por outro fornecedor. E esse outro fornecedor, obviamente, com um preço mais alto. Então, vamos ver aí o que vem pela frente nas próximas semanas. Jamil, para terminar, eu queria só te fazer uma pergunta sobre a Suécia. Eu me lembro que a gente conversou na semana passada no Bandinho TV e a gente chegou a falar sobre a ameaça que Putin, na verdade, que a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, na ocasião fez, a Suécia e a Finlândia, ameaçando-se, ameaçassem entrar na OTAN, enfim, que estariam ameaçadas, inclusive, militarmente. E hoje, as Forças Armadas da Suécia fizeram um comunicado, agora há pouco, dizendo que caças russos violaram o espaço aéreo sueco. Esse pode ser um sinal de preocupação? Talvez fosse só um detalhe em outras circunstâncias, mas no contexto atual pode ser visto como uma violação séria? No mínimo, uma provocação. Essas violações do espaço aéreo, de limites, elas acontecem com muita frequência, que nós, obviamente, ou não ficamos sabendo, ou não é reportado, porque acontece de uma forma, vamos dizer assim, fora de um contexto de uma tensão. Mas, nos últimos anos, essas deslizes, eles vêm acontecendo de uma maneira mais intensa. E já vinha preocupando. Agora, esse comunicado e também a reação do próprio governo sueco nessas últimas horas foi justamente nesse sentido de dizer, não vamos mais tolerar qualquer tipo de ação nesse sentido. E aí, inclusive ontem, ouvindo a ministra das Relações Teóricas da Finlândia, que estava aqui em Janeiro, e ela dizia de uma forma muito clara que esses países optaram por não entrar na OTAN. E um outro diplomata dizia que justamente essa ação russa pode levar esses países a aderir, a buscar, a partir de agora, de uma forma até mais ativa, algum tipo de proteção do outro lado, porque sabem que sim, a Rússia tem essa capacidade, ou, eu diria, tem essa vontade política e não parece ter nenhum constrangimento em cruzar fronteiras.